e fala pessoal oi gente tudo bem eu tô aqui na casa do meu primo e a gente vem mostrar pra vocês a sua árvore de natal né sim então mostra pra eles te caiu lanço mostra sua árvore fala da bolinha que você mais gostou nela eu gostei dessa bolinha de natal porque você gostou de natal papai noel boneco de neve 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 árvores foco de neve é né pega pra eles e mostra o presente que você ganhou seu pai e sua mãe do meu pai e da minha mãe esse cachorrinho de natal como que o nome dele o nome dele é o que o que vai sair ele tem 0 0 e vem cá com ela todos os dias sim olha que fofinho né tchau galera até o próximo vídeo e deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho e se vocês querem mais vídeo com o fefe fala no instagram que eu trago com ele mais vezes tá bom sim tchau feliz natal